Vai! Vai! O que é que vai acontecer para a na mesa? Toma uma, para fazer um pouquinho na base. Vamos, vamos! Vamos... Vamos, vamos! Vai! Esse aqui não tiver a mais não, então vamos marcar o quadril. Olha aí! Marque o quadril! Vamos soltar a mão. Vamos lá, vamos lá. Quer, Natal? Quer? Quer? Dá um estrangeiro antes de fazer essa rodada aí. Agora, aqui no pé. Quer? 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 Abre a Eu Abre . 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